Conhecimentos gerais, vambora! Esse aí não é o Leodinho? O incrível Zé, mano. É, moleque. No vídeo de hoje, faremos um quiz com 40 perguntas de conhecimentos gerais. Conhecimento geral, Mildinho, não vale ver o chat, tá? Sim, sim. Eu tô só arrumando a tela de volta. É o dia que a gente vai passar vergonha só, apenas. Pô, eu costumava ser bom em conhecimentos gerais. Vai chat, vocês joga aí também. Só que eu não vou olhar, né? Mais esse jogo aí. Pergunta 1. Onde está localizada a Catedral de Notre Dame? Em Londres? Não, é em Londres. Paris. Paris, não é não? É em Paris, não é? Paris, eu acho que é Paris, pô. Eu acho que é Paris, pô. Aí, moleque. Fui de berço. Paris, Paris, pô. É que Londres é na Inglaterra, né? É, então. Olha, eu ia falar que era na França. Aí. Pergunta 2. Qual dessas armas não é utilizada na esgrima? Sabre, florete, espada ou adaga? Adaga, 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 adaga. Adaga, porque adaga é pequenininho, né? É que sabre é Star Wars, florete é flor e espada e eles estão usando agora, então é adaga. Olha lá, ó. Resposta, adaga. É que adaga é pequenininha, pô. É. Como é que vem nessa amostra aí? Com adaga, não. Não vê, mano. Esse aqui é o ponto. Eles são tipo... Squid Game. O Pelé marcou seu milésimo gol? Foi contra o Coritiba? Vasco. Vasco da Gama, mano? Eu não sei, meu. O Bragantino? Ou o Palmeiras? Foi contra o Vasco? Não sei, pô. Eu tenho a leve impressão que foi no Vasco. Fortaleza. Aham, de futebol eu ainda lembro um pouquinho. Resposta. Vasco da Gama. Pergunta 4. Em qual país se passa a série La Casa de Papel? Argentina, né? Espanha. Argentina, não? Espanha. Espanha, né? A casa da moeda não é na Argentina? Verdade, verdade. Espanha, Espanha, Espanha. É que eu não assisti, né? Não, também não, mas eu sei que eles roubam a casa da moeda. Resposta. Espanha. Esta é uma das séries espanholas mais famosas no mundo. E ela disse espanhola. Pergunta 5. Onde ocorreu o acidente com o time da Chapecoense? Hum, bad. Chapecoense. Foi na Bolívia? Equador? Colômbia? Colômbia? Foi na Colômbia ou foi no Equador? Eu achei que tinha sido no Brasil. Eu vou chutar que foi Equador, mano. Equador, Equador. Pode ser, pode ser. Era Colômbia, acertei. Ih, vacilemo. Resposta. Colômbia. O acidente que vitimou jogadores e funcionários da Chape aconteceu na Colômbia em 2016. Irresponsabilidade, né, o nome disso aí. O cara não botou gasolina? Então. Pergunta 6. Qual produto é utilizado para preparar o tofu? Soja, não é? Soja. Soja, soja, soja. Grão de bico? Soja. Grande bico, mano. Ou arroz? O grande bico. Grande bico, moleque. Escreveram errado. Eu ia fazer uma piada aqui, mas acho que ia descer o nível. Resposta. Soja. O tofu é um alimento produzido a partir da soja. Tem uma textura firme e parecida com a do beijo. Não, não. Tô... Não te interessa não, meu. Meu louco. Pergunta 7. Onde localiza-se Petra, uma das sete maravilhas do mundo? Jordânia. É Jordânia mesmo? Na Jordânia. Quando eu... Me fala que quando você fala as coisas com entonação, o pessoal acredita. É no Egito, é no Egito, é no Egito, é no Egito. Eu vou chutar Jordânia. Eu acho que você é no interior do Ceará, no Crato. Aí, moleque. Resposta. Até o vídeo acreditou, mano. Mano, eu... Petra é uma das cidades mais famosas da Jordânia. Eu chuto as coisas, mas é um chute com um fundo de conhecimento. E a arquitetura. Não erro muito longe, não. Pergunta 8. Traduzindo do inglês, o que significa Windows? Banheiros. Janelas? Portas? Paredes? Ou banheiros? Banheiros. Eu acho que eu ganharia um milhão no Silvio Santos, tá? Ganharia o caralho, mano. Vamos já jogar. Do Silvio Santos? Por que que você me trata assim? É mó difícil. Eu falei na moralzinha. Não, mano. Tem umas perguntas muito esculhambadas ali, mano. Não vai. Vendo pela TV, eu já acertei um milhão. Acertou nada, velho. Acertei, mano. Sem inveja tu que tu ia sair com 15 reais. Ou babei tu. E sairia feliz. Qual palavra tem o mesmo significado que árduo? As opções são... Cansativo. Comum. Favorável. Cansativo. Fácil. E cansativo. Cansativo. Isso é fácil, chat. Vamos estudar, hein? Vamos tratar de estudar, hein? Fome? Resposta. Cansativo. Resposta. Pergunta 10. Qual tipo de triângulo tem todos os lados iguais? É o equilátero. É o equilátero. Que literalmente significa lados iguais. Equilateral, entendeu? Eu lembro da professora falando... Equilateral. Eu lembro da professora explicando equ do latim igual e lateral de lado. Resposta. Equilátero. Equilateral. Equilateral. Eu tive que estudar isso hoje. Hum, achei um cara de 10 anos no meu chat aqui mesmo. Pergunta 11. Quem formulou a teoria da gravitação universal? Foi... Galileu Galilei? Copernico. Gravitação universal foi Newton, foi Newton, né? Foi Newton. Ou Charles Darwin. Não, não, Charles Darwin. Foi o que caiu a maçã, não foi? Isso, o Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Foi Jesus. Resposta. Foi Deus, mano. Para. Aí, ó. Até agora eu tô com um milhão. Ah, não. Eu errei a primeira, né? Não tô treinando. Aí saiu com 15 reais, mano. Quem que é o pico agora? Mas de resto eu tô acertando. Pergunta 12. Onde está localizada a glândula pineal? No pênis. No cérebro? Na garganta? No estômago? No pênis? Ou no esôfago? Eu acho que é no esôfago. Acho que é no esôfago também. Eu acho que é no esôfago. É no cérebro, né? Nossa. Eu tenho o pênis no cérebro? É por isso que chama de apneia do sono, pô. Que tá com problema no pênis. Cérebro. É, eu pensei depois. Por isso que fala que os homens só pensam com o pênis. Eu falei isso. Nada a ver. Eu nem sei se é. Claro que não, mano. É no nariz que dá apneia. Na garganta, sei lá. O que você fala do cérebro? Não tem nada a ver. Apneia, tô se engasga dormindo. A cotonicultura é o cultivo de... Cotonete. Mamona? Algodão? Algodão. Com milho. Cotação de cotonete aqui. Cotonete. Resposta. Algodão. Traduzindo do francês e do inglês, cotton significa algodão. Ah, faz sentido. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque meus pensamentos são em português. Uma região brasileira tem exatamente sete estados. As alternativas são... Conta, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Norte. Lá em cima. Lá em cima. Sul. É norte, norte. Norte, norte, norte. Ou é nordeste. Ah, eu não sei. É lá em cima. Ali no verde. O verde ali, ó. Isso. Resposta. Norte. Falaram o Rio de Janeiro. Os estados da região norte são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Mas os caras deram um boi também, que dá pra contar na fotinho ali. É. Quando eu disse tudo. Pergunta 15. PL e a sílva de qual estado brasileiro? Pernambuco. Opções. Pará. Paraíba. Não é Paraíba? É Paraná. É Paraná, cara. Paraná? É Paraná, pô. Não, é Paraná. É Paraná. Prato rápido. Prato. Resposta. Paraná. Ah, Pernambuco é PB? É PB. Pergunta 16. Quantas peças tem um jogo de xadrez? 16. Fudeu. 24. 32. Ou 40. 8 vezes 4. 32. 24. 24. 32. 32. Eu não sabia. Resposta. Ô Mel, você me levou para a ruína, mano. Eu contei as peças e mesmo assim eu chatei o teu. É um número entre 1 e 100. Pergunta 17. Portenho é quem nasce em qual cidade? Porto Alegre? Buenos Aires? Porto Velho? Ou Santiago? Eu acho que é Porto Velho. Porto Alegre? Porto Alegre que não é. Se botar Porto Alegre aí é mentira. Buenos Aires. Resposta. Buenos Aires. Isso aí com 30 reais do Silvio Santos. O adjetivo utilizado para que nasce em Buenos Aires é Portenho. Isso aí tem em Porto Alegre. Como os carros andam rápido aí em Buenos Aires? Pergunta 18. As oitavas de finais de um torneio são disputadas por... Quatro times. Oito times. Tem uma fórmula de futebol, não tem como. Não, oito times. Oito times. Dezesseis. 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 Que 4, gente? Então as quartas de final é... É, porque são oito duplas! Por isso que óitava de final. Meu chat spamando 4, cara Vocês são malucos Ai, caralho Pergunta 19 É um rio que pertence apenas ao Brasil As opções são Rio Paraná, Rio Amazonas Rio Araguaia Rio Negro Rio Negro Rio Brasileiro Ah, é o Araguaia Duvido que tenha Amazonas Lá no Brasil Os Estados Unidos Não tem Tá lá, Washington DC Texas, Amazonas Não tem Pergunta 20 Onde nasceu o poeta Braulio Bessa? Em Pernambuco? Alagoas? O nome do cara é Braulio? Ceará, Ceará Ceará, Ceará Para de clubismo No hospital Aí o clubismo aí, Mike Mandaram no hospital aqui também Acho que é piada No Ceará tem o Coliseu? Que porra é essa? Não sei que lugar é esse, Ceará Amizade Não é um país da Europa Lituânia Chipre Ou Jordânia Eita Jordânia Jordânia que é no Egito Jordânia Tá ligado no ver nesse sentido Que é um país Verdade Mas eu ia falar Acho que era mais para Ásia, Jordânia Porque é perto da Egito É na África, mano Médio no continente asiático Toma aí, caralho Pergunta 22 Não é uma raça canina Opções Pessoa Persa 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 Caralho Aqui que botaram uma foto minha, mano Ui, ui Pergunta 23 Quem é conhecido como poeta dos escravos? Castro Alves Jorge Amado Olavo Bilac O Machado de Assis Eu vou chutar Castro Alves Velho Olavo Bilac, velho Sei lá Olavo Bilac Olavo Bilac já era Aí, ó Eu lembrava desse nome Mas não lembrava de onde Castro Alves recebe esse nome Por ter sido um dos poetas Mais engajados Na luta contra a escravidão Eu tento lembrar os nomes Que eu ouvia na escola Aí eu chuto isso Pergunta 24 A qual país pertence Suécia Suécia Bélgica Suécia Noruega Ou países baixos Falou de futebol, tá ligado? Nem é futebol É geografia, tá ligado? Quantos estados tem no Brasil? Porra, futebol não manjo não Resposta Suécia Aí, ó Fácil Fácil, gente Fácil Pergunta 25 Ah, é do homem que cortou a Van Gogh Opções É o Van Gogh Van Gogh Cortou a orelha Cabo Picasso Salvador Dalí Michelangelo É, mano Não confio em quem chama Pablo É aquele negócio, né, ô Mildi Não confunda, né, mano Não confunda a grande obra do mestre Picasso Com a grande pica de aço do mestre de obra, né, mano Grande erro Eu nem gosto do Pablo Picasso Van Gogh Não gosto do mestre de obra Olha o olho vermelho Ele é maconheiro Por isso que ele cortou a orelha dele na hora que ele tava louco de maconha Pergunta 26 Qual é o maior oceano do planeta Terra? Mano, é tudo um memos Opções Um Atlântico Atlântico, né? Dois Pacífico Três Índico Hoje tá Atlântico pra caber uma cidade Tudo água, moleque, tá maluco É o Atlântico, né? Rio no negro Pacífico É o Amazonas Que tem o... Mano, tem o Rio Pacífico e tem o... Cadê o Rio Bravo? Rio Pacífico Se tem o oceano Pacífico, será que não tem o Rio Pacífico? O Rio Pacífico O maior oceano do mundo é o Pacífico Caralho Dá pra nada alegar aí O maior, onde os seres humanos definiram, tá ligado? Tá, mas ó É então, ali embaixo Não é água também? Então, não, mas aí os seres humanos falaram Mano, olha só, até aqui é o oceano Pacífico Caralho, é o maior do mundo A gente decidiu o tamanho deles É então O Silvio Santos nunca botaria a pergunta tança dessa aí É verdade, é verdade A gente decidiu que o tamanho... Nossa, é o maior, mano, que a gente escolheu É, então Pergunta 27 Em uma cleptocracia, o governo age de forma Democrática Corrupta, né? Ditadora Corrupta Clepto não é de roubar? É de roubar, eu vi isso no The Sims Caralho Que cleptomaníaco, mano, é só pra botar como traço no sussim Corrupta Ah A palavra cleptocracia significa Estado governado por ladrões Olha os governadores, tudo roubando Faz ué Ai, ai, esses políticos Faz ué Pergunta 28 Uma milha equivale aproximadamente a Opções 1,6 km Vou ficar devendo Pô, se é uma milha Vou chutar 2,4 km E eu vou acertar porque eu sou bom de chute, tá? Eu acho que é 1,6 Vou chutar que é 1,6 Não sabe nada Eu acho que é 2,4 Vou no safe 1,6 1,4 aí, ô meu Fica de boa Toma aí, ó Toma aí, humildão Vai Resposta É que tava na dica, né? Uma milha, não é duas Milha é uma unidade de distância terrestre usada nos países de língua inglesa Equivale a 1.609 metros Um cara chegou atrasado no meu chat e aí queria fazer piada do outro bagulho e ele mandou Governador safado, 2,8 Tudo na mesma frase Albatrois O que é um albatrois, cara? É isso que ela quer saber, né? Eu acho que é um mamífero Eu acho que é ave, né? Hã? Resposta Ave Gente, o que é um albatrois? Os albatrozes são aves marinhas de grande porte Por isso que a música que fala Fala, fuck their little mouse Cause I'm the albatrois Aparece isso aí? A música caiu níveis pra mim agora Vários Pergunta 30 Qual canal de TV exibe o programa Roda Viva? É a... Opções Cultura Recort TV Futura ainda tem? Futura tem Mas é fechado, não é não? Rede TV É cultura, né gente? É Eliana, falaram Aí, ó Resposta Vocês não conhecem Mano, os caras não conhecem TV Futura aqui no meu chat Caralho, velho Rapaziada, basta estudar Alguém faz o meme She was a TV Cultura Girl And he was a... TV Futura Boy Pergunta 31 Porto Rico é um território que pertence a qual país? México Alternativas Sei lá Espanha México Tem México Estados Unidos Porto Rico Porto Rico é México, não é não? Imagina se fosse Estados Unidos É porque é rico, né? Rolou Onde está México? Bah! Caralho! Resposta É verdade, né? Colonizadores, filhos das putas Porto Rico é uma ilha no Caribe Na América Central Se tornou território dos Estados Unidos em 1898 Caralho Depois que os americanos derrotaram a Espanha na Guerra Hispano-Americana Tá aí, né? Ah, Hispano-Americana Hispano-Americana Aí, ó Oxi! Eu sei que aqui no sul foi a Alemanha Foi a Holanda Foi a França Foi a França Foi a França Inglaterra Foi a Inglaterra Não tem nenhum bairro que tem um nome esquisito aí? Tem, tem É a Inglaterra Foi a França e Inglaterra Não foi não? Holanda Sei lá, velho Foi a Holanda Caralho Você estudou legal a história do Nordeste, né, mano? As invasões holandesas foram as expedições militares organizadas pelos holandeses para ocupar o Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVIII Matindo os holandeses chegando no barco Ê, doido! Pergunta 33 A Jamaica localiza-se em qual continente? Opções América É África, não sei, mano África Eu acho que não é África, não, mano Eu acho que é Centro-Oeste Eu acho que é América Do lado de São Paulo Eu acho que é América, mano É América América é minha tia o nome dela, América América, aí, ó Resposta América, pô, é tipo uma ilhazinha A Jamaica é formada por ilhas que localizam-se no Caribe, na América Central Caralho, rapaziada Foi refutado pela geografia inteira, mano Pergunta 34 A viúva porcina é uma personagem de qual novela? Roque Santeiro Caralho, não faço a menor ideia Vale tudo Roque Santeiro Selva de Pedra Roque Santeiro Chocolate com pimenta Resposta Caralho, não faço a menor ideia Não sabe essa porra, mano Porque o chutei legal Viuva porcina foi uma personagem interpretada por Regina Duarte na novela Roque Santeiro Nossa, Regina Duarte Pergunta 35 Qual é o livro brasileiro mais lido no mundo? Bíblia, a Bíblia Nossa, o que eu li Vidas Secas é uma... Não, o que eu li de Dom Casmurro não tá escrito, mano Tu leu Dom Casmurro? Dom Casmurro Deve ser Dom Casmurro Mas o que eu li de Vidas Secas É tão famoso que ninguém conhece Capitão Cueca Caralho, sai fora, ó O que é isso, mano? Qual é a profissão de Sherlock Holmes? Opções Arqueologista Cientista Detetive Ele não é um Animais Fantásticos de onde habitam Resposta Detetive Ora, ora Temos um Sherlock Holmes aqui Um Sherlock Holmes Esse chapéu de detetive é mó burro, né? Tem duas abas Pergunta 30 É porque ele não pega som nem atrás e na frente, bú Ah Ah, fudeu Macapá, capital do Amapá Belém, não? Manaus 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 Belém, capital do Pará Manaus Rio Branco Se for outro canto Se for outro canto Pô, o Rio Amazonas Aí não é Manaus Que é capital do Amazonas Manaus Não, se for Rio Branco Eu vou ficar triste Macapá O Brasil é mentira O Amazonas não é banhado pelo Rio Amazonas? Então, pô Essa é a única capital do estado banhada pelo Rio Amazonas Manaus é banhada pelo Rio Negro Belém pelo Rio Guamá E Rio Branco pelo Rio Acre Para Rio Acre Aí, ó O Rio Branco aí tem o Rio Acre Não é uma espécie de pimenta Alternativas Dedo de moça Caiena Nanica é banana Nanica Nan... É caiena É nanica, burro Nanica é banana, na verdade Nanica é banana Resposta Nanica Nanica é uma espécie de banana Vem Aí, ó Vem, Silvio Santos Vem No hino nacional O que significa a palavra lábaro? Tem essa palavra no hino? O lábaro que ostentas estrelado Nossa, eu nunca... Então é bandeira Não é o céu 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 Céu, vai Bandeira Ah, era a bandeira mesmo É porque é o lábaro que ostentas estrelado Eu falei, é o céu Não é o céu Então, por que que não fala o estandarte do... Por que que não fala isso? É, bota a palavra no hino que você é mais bonita, né? Quando o hino fala em teu seio, moleque Pergunta final Ah, eu fico com... Jão de Giz é uma música de qual cantor? Opções Jão de Giz Zé Geraldo Tu que sabe isso aí? O que que é? Fagner Tu que manja desses velhos, pai Ao seu Valença Brincadeira, é Fagner Fagner joga no Corinthians Doideira, né, mano? Zé Ramalho, Zé Ramalho Tu chutou todos? Mas eu finalizei com o Zé Ramalho Caralho, o Zé Ramalho tá bem com a idade dele, tá? Parece um vilão da Pixar Mano, ele parece o vilão do Robôs O cara que é amigo do Grêmio Soldador Caso queira sugerir um tema Basta... Bravo, brabo